FITNESS Eita princesa, acende o dia Vai, já dá um rolinho, vai destravar então Vai, já ainda zoou, não quer parar então Vai, que esse é o momento de brilhar Pusou pro flash, hashtag vai sentar Chaga, bebê Ela joga a ponta Ela joga a ponta Ela joga, joga Joga, bebê Ela joga a ponta Ela joga a ponta Ela joga, joga Joga, bebê Ela joga a ponta Ela joga, joga Joga, bebê Ela joga a ponta Ela joga, joga Joga, bebê Se sobrãozinho rodou que o verão chegou Ai que beleza, ai que delícia Mostra a maquinha quando desce pelo amor Eita princesa, acende o dia Vai, já dá um rolo e vai destravar então Ai, já ainda a zona não quer parar então Vai, esse é o momento de brilhar Pusou pro flash, hashtag vai sentar Joga, baby Vai, vai, joga, ponte Vai, joga, 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 baby Vai, joga, 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 baby Vai, joga, ponte Vai, joga, 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 baby Vai, joga, ponte Vai, joga, 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 baby Tchau, tchau